Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer, olha aqui, esse lindo suporte para celular. Olha esse aqui, isso aqui aí é pro lixo, aí eu resolvi fazer o suporte para o celular, ok? Bora lá pro vídeo! Então, gente, ó, pra nós fazer esse suporte de celular, sabe gente, eu ganhei ele, ele não fica, ó, ele arrancou aquele negócio e estragou, né? Então, eu ganhei ele assim, ó, então, pra mim utilizar ele em usar, que se for assim, eu não aguento o celular. Então, pra mim usar ele, então eu vou pegar uma garrafa pet, aqui ó, eu cortei ela aqui, bom que ela vai sair esse detalhe aqui. Eu fiz uma massa, ó, uma massa mais durinha e vou pôr toda aqui dentro, nós vamos pôr o peso nesse pé. Mas aí, quem tiver um aí e for fazer, pode usar outra coisa em sepete. Eu untei, tá gente? Eu passei vasilina pra poder ficar mais fácil de desenformar. Eu não vou pôr ter em cima não, porque eu tô querendo pôr só mais ou menos aqui, vou ver. Qual é essa marca aqui? E aí, não sobra. Agora, gente, eu vou fixar ele aqui, eu vou deixar esse em pé, que ajuda a segurar, né? Esse aqui gira, dá o que a gente quer. Aí, pra ele ficar aqui, gente, ó, eu pus um negócio aqui, um ferro, tipo uma dame, vou fixar aqui, ó. Vou segurar ele aqui pra ele ficar certo, pra ele não sair do lugar. Quer até ele endurecer. Então, assim que ele estiver firme, eu volto pra mostrar, pra nós desenformar. Bom, gente, ó, eu esperei até outro dia e já ficou seco, agora eu vou desenformar ainda. Bom, gente, por isso que eu vou amarrar aqui, ó, ficou certinho, viu? Olha isso, gente, aqui. Agora eu vou tirar isso. Oi, gente, isso aqui, ó. Ó, isso aqui vira pra onde que quiser, ó. Ia jogar fora, né? Aí eu peguei, aí eu dei pra fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, ó. Olha isso, que bonitinho, gente, ó. Agora eu vou deixar ele secar mais um pouquinho. Ele tá molhado, vocês verem. Aí eu volto pra gente pintar ele, viu? Vamos pintar o nosso suporte aqui. Olha, gente, ó. Ele tá cheio de buraquinho assim, ó. Então, antes de eu pintar ele, eu vou passar uma massa corrida, tampando esses buraquinhos. Aí eu vou jogar uma tinta preta, tá? Vou pintar ele de preto, pra depois eu pintar esse detalhe aqui. Gente, eu pintei ele de preto. Gente, mas é que deu uma achadinha. Agora eu vou pintar esse preto aqui, ó. Eu fiz o teste aqui, ó. E gostei muito. Por isso que é bom dar outra mão. Dei uma mão. Até desfiou, que eu deslixei depois. Aí eu vou passar esse preto nele, tá? No nosso suporte aqui. Aí, gente, vou passar o preto aqui. Pode ser ver. Vou usar o vermelho aqui dentro desse detalhe, pra ficar bonitinho. Dá pra ver melhor aqui, sim. E vou passar o olho contornando ele aqui, pra ficar bonitinho o nosso suporte, tá? Então, gente, aí eu vou fazer isso e volto com vocês. Vamos lá. Gente, terminei de pintar, olha pra vocês verem. Eu coloquei um no forro branco, que dá pra vocês verem mais ou menos a cor que ficou. Olha. Assim ficou meu suporte, gente, para o celular. Olha pra vocês verem. Pode virar assim, assim. Aqui, ó. Como é que eu coloco o celular? Como é que ele é fácil, ó. Aí, ó. Aí você pode virar pra cima, pra baixo, entendeu? Aqui, ó. E esse suporte é facinho de colocar, ó. Porque ia pro lixo, né? Aí, ó. Aperta. Ó. Vira. Ele solta aqui, ó. Aí. Aí, ali, ó. Ficou o peso bom. Vocês viram. Fiz de cimento. Pintei. Ficou muito bom, gente. Eu usei aqui, ó. A tinta acrílica preta. A vermelha, que é esse aqui. Daí, se... Então, tudo brilhante. E a ouro, eu só passei aqui, ó. Nas beiradinhas aqui. Pode dar um tom bonito, né? Então, gente. Assim ficou o meu suporte celular, ó. Cabe outro celular grande também. Eu não vou pôr o grande aqui. Eu tô gravando com o outro. Então, gente, ó. Assim ficou ele. Você pode pôr em qualquer lugar. Olha isso. Isso aqui, ó. Pode tomar pra lá, pra cá. Aí, ó. Porque ia pro lixo, né? Porque ele tinha quebrado aquela borracha de baixo segurar. A pessoa não quis mais. E deu pra mim, né? Ela ia ficar fora. Eu fui pedir pra mim. Aí, eu fiz aqui, ó. Deu certinho. Quem tiver um suporte, é só fazer, ó. Um suportezinho. Então, é isso, gente. Espero que você gostou. Que gostou e compartilhe. Deixe seu comentário. Seu joinha. Bye, bye. E até o próximo vídeo.